Gente, começando mais um novo vídeo de Resident Evil 7 apresentado por mim e eles, como eu, sejam muito bem-vindos. Para os dedos de acusos, deixe o like e perca o botão de inscrição para mais detonado. Bom, eu estou aqui no segundo andar da casa antiga. Vamos abrir essa... essa... essa mala aí. Eu usei um item de recuperação de vida, viu, brother? Primeiro documento, nós temos que ter 16 até o momento. Vamos ver mais coisas aqui. Telefone tocando. Estou vendo o telefone? Telefone, vamos atender o telefone. Alô, Ana Maris, tá? Ela seca o namorado, quer deixar o recado? O telefone parar de tocar, brother. Bom, pegamos um... 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 um primeiro documento. Telefone tocando de novo. Alô, Ana Maris, tá? Temos que encontrar uma ótima? Eu só fiz com a mãe com a mãe e a garotada. Eu gostaria que você pudesse me ensinar. Desculpa sobre isso. O que é a ótima? Eu não encontrei. Mas eu descobri que precisámos fazer um. Uma cabeça de D-series e uma armada. Isso não pode ser certo. Uma cabeça? Eu acho que tem isso aqui algum lugar. Você tem? Eu não sei sobre a armada. Você já encontrou a casa toda? Bom, agora nós pegamos o primeiro documento do vídeo, vamos para cá. Vamos quebrar esse boneco aqui, o primeiro do vídeo. Adicione o presente, até o momento, 11 no total. E aqui, mais uma moeda antiga, 12 no total. Aqui está trancado, precisa de outra lâmpada dessa. Adivinha com quem está a outra lâmpada? Vamos por aqui agora. Aqui a gente acha mais um documento. Décimo sétimo arquivo. Décimo sétimo arquivo. Vamos abrir isso aqui, combustível queimador, ótimo. Vamos dar mais uma olhada aqui. Pronto, encerrei as buscas aqui no segundo andar, nesse primeiro momento. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Aqui será que tem alguma coisa? Vamos lá por aqui, moleque. Que diabos? Isso é especial. Vamos lá por outro, opa tem um item aqui, uma porra. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vamos lá. Cadê ela? O que é isso? 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 Ele aparece? O que é isso? 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 Primeiro sacobas, ótimo, achei muito bom Combustível Vamos lá Mais água tem por aqui Tem munição Ótimo Combustível Ótimo Já percebi que gastei E tem pouquinho em 14 Acho que peguei todos os itens Pelo menos aqui Dessa parte de cima É, essa parte de cima que eu peguei todos os itens É É, vamo lá Dessa parte de cima É, vamo lá É Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá eu tô me se sentindo muito no prejuízo mano eu sei muito pouquinho que tiver eu tô com a sensação de prejuízo tremendo mas tudo bem tenho muita vida ainda aproveitar e salvar aqui e guardar aqui vou guardar aqui munição da arma de mão vou guardar aqui isso, vou guardar essa moeda, vou guardar essa vida, vou guardar a arma desse que eu peito, a arma de mão vou guardar isso, a chave de curva, não sei se eu precisar vou levar eu vou, eu vou pegar de volta aqui, é vou assim mesmo, vou assim mesmo, vamos salvar aqui olha os dados, eu tô jogando no normal brother, e paralelamente o jogo não passa vamos lá por aqui, mas o que eu tô gravando aqui é tudo no normal vamos lá por aqui, agora vamos voltar pra vamos voltar pra vamos voltar pra pra casa antiga segundo andar vamos lá vamos lá vamos voltar pra casa antiga 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 Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Nada aqui Vamos lá 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 Eu não estou enxergando direito O sol está atrapalhando muito para me avisar O sol está atrapalhando muito para mim A lanterna Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu fiz um corte porque fiquei dando falta nesse apartamento Tem uma passagem aqui Está vendo aí Tem uma passagem aqui Vamos entrar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, Deus Eu acho que isso é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tenho enxergado muito mal. Vamos lá. Vamos lá. Você encontrou? Sim, eu recebi. Vamos realmente poder fazer um sarum com essa coisa? Está bem. Depois de fazê-lo, podemos sair daqui. juntos. Eu vou esperar para você no tráiler. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos subir aqui... Vamos lá... Vamos lá por aqui... Vamos lá... Troféu agora vai revelar a verdade... Troféu mano... Vamos ver aqui a galera que pegou esse troféu... 54.7 da... 1.7 da galera do Playstation 7 pegou esse troféu... 54.7 da... 54.7 da... Vamos lá encontrar quando... Com as oito... Entrelha... A mão tá aqui ó... E aí... Agora onde você está? Você sabe... Não importa... Nós só precisamos a cabeça... E você tem isso... Isso vai ajudar a mim e eu, certo? Ei, amigo... Eu pensei que você deveria saber... Eu decidi que Zoe... Preciso de tempo... Preciso de tempo... Ela e Mia... Estão aqui comigo... E... E... Estão... 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 Estão organisation de voi... Não... Não, não... É... É... Não... O que coisa da ideia? Sindiciii... A little, uh, activity I put together just for you. What activity? Oh, 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 I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you. Oh, come on now. Don't be like that. You want to have fun, don't you? Now, look in the fridge. Well, we're going to take a peek inside the fridge. We'll 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 take a peek inside the fridge. Well, thank you for watching. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.